Nós demos início à vacinação da influenza na data de ontem, dia 10 de abril. E durante uns dois meses, aproximadamente, teremos essa campanha no nosso município. Secretário, o público-alvo nessa primeira etapa, como que funciona? O Ministério da Saúde que determina, faz a liberação da dosagem. O primeiro grupo serão os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos e puérperas de até 45 dias. Secretário, é importante a gente destacar essa vacinação da gripe, porque ela é uma vacina muito importante no calendário vacinal. É o protocolo de todo o país. Então, nós temos que continuar, dar continuidade no que já é feito e que apresenta resultados. Secretário, é só o pessoal que faz parte desse grupo procurar as unidades de saúde do nosso município, porque as vacinas já estão disponíveis. Já, já estão disponíveis. E nós esperamos que a população faça adesão dessa vacina. Uma vez que o ano passado, a procura foi baixa. Então, esse ano, a gente precisa que a população se conscientize e procure a unidade de saúde. A gente precisa que a população se conscientize e procure a unidade de saúde.